Este filme, Malévola, é baseado na obra de Jean-Baptiste Basile, que é um escritor que também foi soldado e mercenário italiano que se via na República de Veneza. E ele escreveu um livro, traduzido já para o português, O Conto dos Contos, Le Conte de Le Conti, também chamado de Pentameron, que são grupos de cinco histórias, grupos divididos em cinco grupos de histórias, vamos dizer assim. E a história original, a história original, ela quase sempre é diferente do que é apresentado no cinema. São feitas adaptações, até porque as histórias infantis, ou os contos de fadas, não são exatamente destinados ao público infantil. A história da Bela Adormecida é baseada no Conto dos Contos, ou Pentameron, que é um livro de Jean-Baptiste Basile, um italiano, que se via na República de Veneza. Ele viveu entre 1566 e 1632. Nesse livro, o Pentameron, que são grupos de histórias divididas em cinco partes, existe uma história específica, que chama-se Sol e Lua, Sol, Lua e Thalia. Essa história original, de Jean-Baptiste Basile, algumas, aliás, algumas das histórias dele foram aproveitadas também em filmes, em outros filmes como esse, que é o Conto dos Contos. E Sol, Lua e Thalia, é, como disse, a base da Bela Adormecida. Só que é uma história muito pesada, se nós formos analisar com os olhos de hoje. porque ela envolve, politicamente incorreta, ela envolve crime, né, abandono de incapaz, né, abusos diversos e até uma tentativa ou insinuação de tentativa de canibalismo. Então, realmente, a história é muito pesada. Mas, quando nós observamos esses contos, essas histórias, com um outro ponto de vista, com um ponto de vista, do ponto de vista simbólico, do ponto de vista arquetípico, nós percebemos, que, de repente, essa tentativa de canibalismo, nada mais é que uma manifestação mitológica de Saturno, que devora os próprios filhos. Então, essas histórias, elas têm camadas. Não dá para você interpretar um conto de fadas, né, mesmo as histórias originais que não são destinadas à criança, não dá para interpretar com os olhos do politicamente correto de hoje. Não que o politicamente correto esteja equivocado, mas não cabe isso numa interpretação simbólica. E nós vamos ver, então, algumas dessas, algumas desses elementos contidos na história. A primeira coisa, é que o nome Thalia, seria uma abreviatura de Natália. E Natália é o nome dado às pessoas que nascem no Natal, no dia 25 de dezembro. Quem nasce no dia 25 de dezembro, em determinados lugares da Europa, era chamado de Natália. Assim como no Brasil, também existe o nome dado a pessoas de Natalino. Diga-se, eu escapei desse nome por um dia, né? Eu nasci no dia 26. Mas, a história original, ela tem nuances interessantes. Interessantes, porque, quando, quando a Thalia, nasce, o pai, chama os astrólogos, e os sábios, para fazerem previsão a respeito dela. E eles dizem, o seguinte, Thalia, ou Thalia, será bela e cheia de graça, mas arriscará a morrer, por uma farpa de linho. É interessante observar, que a mesma coisa acontece, na história, da bela adormecida, né? Quando ela, tem o dedo, picado, né? Na roca, no fuso, né? E, é, essa história básica, que depois foi adaptada, por Perrault, pelo francês, por Charles Perrault, e pelos irmãos Grimm, né? Jacob e Wilhelm Grimm. E na história, na história da Thalia, então, é, veja que interessante, que, é, o paralelo, né? Que se poderia fazer, ela, tem o nome de Thalia, porque ela nasceu, que é, Natalia, derivado de Natália, Natália, quer dizer, aquela que nasce, no Natal, né? Quem é que nasce no Natal? No dia 25 de dezembro, na tradição, cristã, é Jesus. Evidentemente, existe um grande debate, sobre isso, de que, na verdade, ele não teria nascido, nessa data, que foi uma adaptação, que aconteceu, entre o século 3 e 4, né? Ou seja, muito tempo depois, por questões, astrológico, astronômicas, e para, encampar as festas, pagãs, que aconteciam na Europa, naquela época. Mas é interessante, que ela, tem o nome de Thalia, derivado de Natália, né? E quando ela nasce, os astrólogos, fazem previsão, sobre ela. Coisa similar, acontece com Jesus, né? Porque, quando ele nasce, ele é encontrado, por quem? Ele é encontrado, pelos reis magos, né? Os pastores, é, viram Jesus, mais ou menos, por acaso, porque ele estava, num ambiente pastoril, né? Mas, os três reis magos, eram astrólogos, né? Não havia separação, entre astrologia e astronomia, naquela época. E seguindo a estrela, eles encontram Jesus. Curiosamente, Natália, né? Tem uma previsão, sobre a sua vida, feita por sábios e astrólogos, e, pelo nome, possivelmente, ela teria nascido, dia 25 de dezembro. Bom, essa é uma, das coincidências, né? É, só que, na história original, ela tem o dedo ferido, por uma farpa de linho, né? Aqui nós temos uma cena do filme, né? De Malévola. Quando a aurora, né? Vai tocar, na, na, no fuso, né? Na roca. É, também, na versão dos irmãos Grimm, quem faz a previsão, de que, a, a menina ia nascer, né? A, Thalia vai nascer, nos irmãos Grimm, é, quem faz a previsão, é uma rã, que sai de um, de um lago, faz essa previsão, né? Isso é interessante, porque, quando você examina um conto de fadas, é, todos os elementos que aparecem na história, devem ser investigados, né? Então, eu tenho, os meus dicionários, né? Tenho os meus dicionários de, de simbolismo, né? E se você procurar o simbolismo da rã, tem a ver com fertilidade, com aspecto feminino, com fertilidade, né? Com a água, que dá a vida, né? E ela é que faz a previsão, né? Que a, a rainha ia ter uma menina, né? Isso, na versão dos irmãos Grimm. É, a versão original é do, Basile, o Perrot fez uma adaptação, e os irmãos Grimm fizeram mais uma adaptação, né? Então, tem essa coisa de quem conta, um conto aumenta um ponto, né? e contar, e falar, e fábula, tem a mesma, a palavra, a palavra fábula, tem a ver com falar, né? Contar, né? Em italiano. Bom, na versão, na versão dos irmãos Grimm, aparecem, treze fadas, também é interessante observar os números, né? Porque, onze fadas aparecem, e fazem um desejo, para a criança, dão, um, fazem um, dão um dom, um desejo, né? Uma, para a criança, isso no batismo, só que aparece uma, uma fada, que não foi convidada, e porque ela não foi convidada, ela lança uma maldição, a tradicional maldição, de que a criança morreria, né? Quando fizesse, quinze anos, né? Na versão de Grimm, é quinze anos, na versão do cinema, é dezesseis, né? Só que aí, uma outra fada, que ainda não tinha feito, o seu desejo, ela, fala, ela, cancela a maldição, pela metade, ela diz, não, ela vai machucar o dedo, mas ela não vai morrer, ela vai ficar dormindo, por cem anos, isso na versão de Grimm, e aí, tem uma outra coincidência, é, cristã, na história, né? Porque, são, é, doze fadas, né? São doze fadas, né? Isso, remete também, né? Aos discípulos de Jesus, que também, o número, é o mesmo, né? É o mesmo número, e acontece a mesma coisa, na história tradicional, ela, ela, tem o dedo picado, no fuso, né? Na roca, de fiar, na roda de fiar, e ela adormece, fica adormecida por cem anos, o príncipe aparece, beija e ela acorda, essa, é a versão, dos irmãos Grimm, mas, quando você, assiste o filme, e por mais, que os filmes, hollywoodianos, eles distorçam, as, as histórias, tradicionais, esses contos, eles são, fazem parte, de um repositório, de ideias, universais, de ideias, arquetípicas, como já falamos, em outras conferências, e outras apresentações, então, mesmo, quando há algum, quando, tem uma, alguma distorção, determinados elementos, são preservados, e dá para perceber, que, você tem, a, uma marcação, né? Você tem, você tem ritos de passagem, né? Da infância, para a juventude, para a vida adulta, né? Então, nós temos, a infância, né? Da Thalia, e nós temos, depois, a, a juventude, quando ela machuca o dedo, e adormece, e depois, ela chega, à idade adulta. É, no filme, isso é colocado, também, de uma forma, bem explícita, e aí, você tem, né? A juventude, da malévola, que, de malévola, na verdade, não tem muita coisa. Nós colocamos, no início, dessa, um pouco antes do início, dessa apresentação, trechos, do filme, e aparece, então, exatamente, essa parte, em que, a malévola, quando criança, se encontra, pela primeira vez, com o Stefan, né? E aí, mostra, uma coisa, bem interessante, nessa imagem, anterior, a, malévola, vai se encontrar, com, vai, ela sabe, que alguém, humano, está se apropriando, de coisas, do mundo das fadas, existem, dois mundos, né? O mundo das fadas, e o mundo humano, ela fica sabendo, que, alguém, está se apropriando, de coisas, do mundo das fadas, e o que ela faz? Ela vai até lá, para conferir, então, ela está, de um lado, do rio, e a criança, aparece do outro, a criança, que no caso, é o Stefan, né? O futuro rei, Stefan, aparece do outro lado, do rio. Como dá para ver, na imagem, a Malévola, está no rochedo, uma rocha, de um lado do rio, não aparece na imagem, mas aparece no filme, nessa imagem especificamente, do outro lado, está o menino, ou seja, é, nós precisamos aí, entrar um pouco mais profundamente, no que quer dizer, uma fada, né? É, fada, a palavra, tem a ver, com fátum, com destino, com fado, né? Cada um tem o seu fado, né? O seu destino, está fadado, acontecer certas coisas, na vida de cada um, né? Daí que as fadas, fazerem previsão, é extremamente lógico, né? Previsão do que vai acontecer, porque, está fadado. Então, é interessante observar que, a menina, ela está de um lado, de um lado, e o menino do outro, e ele não atravessa, né? Ela, atravessa para o lado, onde ele está. A água, basicamente, é um elemento emocional, e a fada, tradicionalmente, em qualquer dicionário, Jean Chevalier, e outros, né? Você vai ver que, o simbolismo da fada, está ligado à intuição. Então, você tem, o menino de um lado, no mundo humano, você tem, a água, que simboliza o emocional, e a malévola, do outro lado, que é a intuição. E ele não, e ele não atravessa, ela, vai até o lado humano, mas ele não atravessa. E aí, estabelece-se uma amizade, né? No filme, há uma, é estabelecida uma amizade. Entretanto, é, é uma amizade que, infelizmente, a gente sabe que, pelo filme, a gente sabe que não dura. É, mas, é uma amizade inicial, estabelecida pela inocência, que existe, naquele momento, pelo menos, de parte a parte, né? E aí, tem um, até uma frase, né? Extraída da Bíblia, né? Deixem vir a mim as crianças, e não as impeçam, pois o reino dos céus, pertence aos que, são semelhante a elas. Ou seja, a pureza, a inocência, permite, um acesso, a um outro nível, de consciência. Permite que a intuição, se aproxime. mas isso, no filme, com o perdão do trocadilho, não está fadado, a continuar. É, uma das coisas que chama a atenção, são as asas da malévola, né? E das fadas, em geral. As fadas, em geral, são representadas, como seres alados. Por quê? Porque a inspiração, a intuição, vem como que do alto, ela cai, ela desce, do alto. Isso é simbólico, né? Todos os grandes heróis, tem, possuem asas, né? Ou voam, né? Ou podem se deslocar pelos ares, ou tem botas de sete léguas, que fazem com que eles percorram, grandes distâncias, né? Ou tem sandálias, como Hermes, né? Mercúrio, que faz com que ele, percorra distâncias, avassaladoras, né? E, também, é o caso, é, dos animais, desses heróis, por exemplo, Pegasus, né? É um cavalo alado. Então, Malévola, é uma fada, a fada, é o, é o símbolo, presente, encarnado, da intuição. Assim sendo, ela possui asas, né? Ela se desloca, no espaço, ela tem asas. É, me lembro agora, que no livro clássico, Grande Sertão Veredas, né? O Riobaldo, tem um cavalo, que tem nome de pássaro, né? Que é o Manelzinho da Croa. Manelzinho da Croa, é o nome do cavalo do Riobaldo, porque o Manelzinho da Croa, é um pássaro, né? E ele, como um herói, monta um cavalo, que é um pássaro, tem um nome de pássaro, né? Bom, aí nós temos, uma representação de Lilith, que é, a primeira esposa de Adão, né? Segundo a tradição, segundo a tradição judaica, antes que Adão tivesse uma esposa chamada Eva, né? Que foi feito da sua costela, né? Segundo a tradição, existiu, uma outra esposa chamada Lilith, que foi feita também de barro, né? Os dois não se entenderam, né? A história é um pouco longa, mas é interessante observar como a representação de Lilith parece, né? Com a representação da Malévola. Uma coisa que, uma coisa que, chamou muito, me chamou muito a atenção no filme, foi esse trecho, né? Em que, o Stefan, aquele menino, bonzinho, puro, né? Ele cresce e se torna um homem ambicioso, com o desejo de poder, de ganância, né? Pelo trono, e ele é desafiado, de certa forma, a destruir a Malévola, né? O rei promete a ele o trono, se ele conseguir matar a Malévola, mas, por um, talvez, peso na consciência, né? Porque a sua ação é tão destemperada, tão absurda, né? E ele não consegue matar a Malévola, e ele faz o quê? Ele corta as asas. Então, aí você tem mais um toque interessante, mais uma dica interessante, com relação ao filme, né? Por quê? Porque, ao cortar as asas da fada, ele corta qualquer possibilidade de comunicação, de aproximação, de comunicação com a intuição. Ele cortou a intuição, né? Não podia fazer nada pior. Curiosamente, Estefan, ou Estefano, ou Esteban, quer dizer, o coroado, né? Quando se analisa esses contos, é interessante observar a etimologia das palavras. Muitas vezes, você encontra dicas, das características do personagem, observando a etimologia. E, antes que aconteça o batizado, que é a nossa próxima etapa a observar, a malévola, ela, está sempre de preto, vive num mundo à parte, ela simboliza a intuição, mas também simboliza a sombra, os aspectos sombrios da mente, né? Nós vamos detalhar isso um pouco mais à frente. E, quando ela, o rei, o rei, antes do Estefan se tornar rei, existe um outro rei, né? Esse rei que lhe promete o trono, se ele matar a malévola. Ele tenta destruir o reino dos Mors, os Mors, o reino dos Mors é o reino das fadas, é o reino da natureza, é o reino do inconsciente, é o reino da sombra. Ele resolve atacar, né? O reino dos Mors com seus cavaleiros. Só que, aí nós temos uma outra, mais uma dica, né? A malévola aparece, enfrenta o rei, diz, olha, você, para mim, você não é rei, né? você é rei do mundo humano, você não é rei do mundo das fadas, você não é rei de um reino interior, você é rei de um reino externo, visível, mas o invisível, não. E aí, ela, ela fala, ela diz uma frase que ela repete no filme número 2, muito parecida no filme número 2, ela diz assim, levantem-se e resistam comigo, ela invoca as forças telúricas, ela invoca as forças de um mundo interno, subterrâneo, portanto, interno, de um mundo que não está visível, né? E aí, as forças da natureza derrotam o rei e os seus cavaleiros. Depois dessa derrota, então, ele convida o Stefan, né? A matar, ele, instrui o Stefan a matar a malévola, ele não consegue, mas corta as asas, né? E ela, naturalmente, aparece no batizado, no batizado da filha do Stefan, né? De uma criança que, por acaso, o nome é Aurora. Você não é bem-vinda aqui. Que coisa! E aí, ela lança uma maldição. Ela lança uma maldição, né? E aí, você tem a questão do poder e da influência da palavra, do poder do som. Essa maldição que é uma espécie de abracadabra às avessas, né? em todas essas tradições, seja na tradição Sufi, seja no Budismo Tibetano, no Budismo Japonês, no Exicasmo, diria o nosso amigo Mariano, no Sikismo, no Budismo da Terra Pura, você tem a... essa expressão que é o Mantra, né? Tem essa expressão do Mantra que é a utilização da palavra como uma ferramenta para induzir a meditação, para pacificar os pensamentos, né? E induzir a meditação. Mas existem também, assim como as palavras são utilizadas para o bem, elas podem ser utilizadas para o mal, né? Então, a palavra tem esses dois aspectos, né? Então, ela lança uma maldição, né? Que a criança quando completasse 16 anos, ela morreria, né? É... também durante essa essa relação da malévola com o rei, com o rei Stefan, fica claro, fica claro que existe uma coisa que pode detê-la, essa coisa é o ferro, o metal, né? Do ferro. E o ferro é considerado um metal, era considerado um metal sagrado em muitas tradições, exatamente porque na antiguidade o ferro vinha do céu, ele era extraído de meteoros, né? A palavra siderurgia vem de sideral, exatamente por isso. E o ferro também é um elemento simbólico ligado a Marte, a guerra, a força bruta, né? É uma coisa extremamente dura, concreta, é o excesso do concreto, né? Que é o oposto da sutileza, né? Da intuição representada pela malévola. Então, o ferro é uma coisa que pode matá-la, né? Quando o Stefan corta as asas, então, ele troca a intuição pela materialidade, né? Ele ele troca o ser, aquilo que ele era, aquele aspecto positivo que ele era, que ele representava, né? Que ele poderia realmente se tornar por ter, pela ambição, por um castelo, por um nome, por um título, né? E no batizado, né? Naturalmente, a malévola não é convidada, há um um desprezo completo da intuição, né? E esse adormecimento, esse desprezo com relação à intuição, vai levar com que essa maldição seja proferida, que vai fazer com que a aurora adormeça. A aurora, o que é a aurora? A aurora é a luz que antecede o sol. pouco antes do sol aparecer, você tem a aurora, né? São as uxas da tradição hindu, né? Védica. Então, é... a aurora lança essa maldição, né? E no filme, né? Que difere da versão de Perrault e de Grimm, né? E mais ainda do Jean-Baptiste, né? aparecem três fadas, né? Seria flora, fauna e primavera. Então, você está falando de períodos de tempo, né? Você está falando de períodos de tempo, você está falando é... dos... de elementos da natureza, né? Assim como na... no filme... no filme, no texto do Jean-Baptiste Basile, que é Sol, Lua e Thalia, e aí você tem até elementos alquímicos, a Thalia, que é a bela adormecida, ela tem dois filhos, Sol e Lua, Yin e Yang, né? O aspecto masculino e feminino, né? Então, aquela que tem um nome originário em... no Natal, Natália, Thalia, tem dois filhos que são dois elementos siderais. Mesmo aí, apesar de ser uma versão mais pesada, vamos dizer assim, da história da Bela Adormecida, você tem elementos simbólicos que demonstram que há alguma coisa por detrás. aí você tem em tela as três fadas, né? E é interessante observar nessas histórias que são sempre números muito determinados, não são dez fadas, não são quinze fadas, né? Normalmente, você tem três ou sete ou doze números que estão ligados aos ciclos da natureza ou aspectos delimitantes de processos naturais, né? Você tem três, princípio, meio e fim. Ou, às vezes, você tem quatro, né? Que tem a ver com as quatro estações. Ou sete, que são os dias da semana, né? Ou doze, os números dos meses do ano. E as fadas é um assunto corriqueiro aqui na sociedade teosófica, porque existe até livros a respeito das fadas com fotos, né? Esse livro Mistério das Fadas é de Arthur Conandoy, né? Ele é, as famosas fotografias de Cottingley, Cottingley, né? Que foram fadas que foram fotografadas na Inglaterra e há uma eterna discussão sobre a veracidade dessas fotos, né? Algumas pessoas dizem que foram desenhadas e colocadas no lugar e fotografadas, mas crianças fazerem isso é uma coisa meio estranha, né? E foram analisadas na época no estúdio da Kodak e não se comprovou que era fraude. E se foram feitas por crianças que recortaram de uma revista, a revista seria encontrada fatalmente, cedo ou tarde? isso não se comprovou, né? Há uma discussão infinita sobre isso. Bom, a criança chama-se Aurora, a Aurora é evidentemente é um princípio solar, né? É um nome de uma deusa, né? Greco-romana e você tem aí a representação, é aquela luminosidade, aquela claridade que antecede o nascer do sol, é um símbolo por excelência também solar. Aqui você tem a imagem do filme que mostra a separação dos dois reinos, né? A Malévola constrói uma muralha de espinhos que separa o reino humano do reino dos mortos, do reino das fadas, do reino da natureza, né? No filme número dois tem uma cena meio que repete do número um quando ela diz assim, convoco os que vivem nas sombras, lutem junto comigo agora, ou seja, ela está invocando as forças do inconsciente, não se pode fazer uma leitura desses contos do ponto de vista literal, porque não haveria lógica, né? Ela está invocando forças, portanto, do inconsciente, e é interessante que ela estabelece uma relação com a aurora, porque antes da luz existe o quê? As trevas, a sombra, e ela estabelece uma relação então com a aurora, uma relação que aos poucos se torna uma relação de amizade, ela tem raiva da menina, ela transfere a raiva do pai para a criança, mas depois ela começa a estabelecer uma, ela é cativada pela doçura, pela meiguice da criança. E aí está a frase famosa, né? Um outro elemento interessante é que ela tem um corvo como Odin, o pai dos deuses nórdicos, tem dois corvos, né? Um que simboliza pensamento e outro memória, e esses dois corvos voam pelo mundo durante o dia, saem de manhã e voltam à noite trazendo as notícias, trazendo as informações para o pai dos deuses, né? E ela tem um corvo que é o seu mensageiro, e essa questão da sombra ela é muito muito clara, é um esse diálogo de luz e sombra, ele aparece muito claramente no filme, esse contraponto, né? Da malévola com a aurora, e na tradição egípcia você tem, né? Horus, que é o filho de Osíris, né? Com a cabeça de falcão, que é um símbolo absolutamente solar, assim como Jesus, e tem sete, o Deus do mal, e eu achei essa representação muito interessante porque tem Horus e sete juntos, e talvez esse aspecto da contradição de luz e sombra e da complementaridade de luz e sombra, de consciente e inconsciente, seja um dos pontos mais focais do filme. Isso também aparece, né? no Peter Pan, né? Do J.M. Berry, né? Que escreveu a história do Peter Pan e tem uma ilustração que eu gosto, que é exatamente essa. Quando o Peter Pan, nós já apresentamos em outras ocasiões, quando o Peter Pan perde a sua sombra e ele não consegue ficar sem a sua sombra e ele captura a sombra e costura, prende a sombra na sola do sapato. Na história de Green, a Aurora, a Thalia ou a Aurora, no filme, ela fere o dedo quando tem 16 anos. No Green, aos 15. E no filme, aos 16. Isso marca, sem dúvida alguma, é um rito de passagem. Né? Então, nós temos três períodos aí, a infância, a juventude, quando ela machuca o dedo, tem o dedo picado pela agulha e quando ela desperta, com o beijo posteriormente. Né? Interessante aí que com 16 anos, se você somar 1 e 6, dá 7. Né? Por outro lado, 16, se você for observar as teorias dos setênios de Rudolf Steiner, que foi presidente da Sociedade Teosófica na Alemanha, ele fala dos períodos de 7, né? Da criança do primeiro ano até o sétimo, do 7 até 14, de 14 até 21, e assim sucessivamente. Então, esses dois períodos de setênio iniciais, de 1 ao 7 e de 7 a 14, tem a ver com o desenvolvimento físico-emocional. Né? E aí, a Aurora, né? Ela machuca o dedo quando tem 16 anos, que já são dois setênios e pelo menos mais dois anos, né? Então, ela já está para entrar em um terceiro setênio, né? Ela está saindo, vamos dizer assim, está saindo do período do emocional, para passar para um outro nível, né? E ela é atraída por uma roca, né? E isso tem a ver com o desenrolar do fio, de tecer, enrolar, fiar. Né? Esses três, esses três elementos, esses três elementos, eles lembram as parcas ou normas, né? Que marcam os períodos, né? Essas três figuras da mitologia, uma delas fia, a outra tece e a outra corta, isso simboliza o princípio, meio e fim, simboliza o fio da vida, elas tecem, fiam, tecem e cortam o fio da vida, ele simboliza o quê? Simboliza o tempo, e a roca girando, também lembra a roda do tempo, do samsara, do eterno vir a ser, né? O que se deve fazer para despertar a aurora? Para despertar a aurora, para despertar aquela luz que principia, essa luz, ela tem que ser desperta pelo amor, mas ela tem que ser desperta por um amor verdadeiro, no filme, o primeiro beijo falha, por quê? Porque as fadinhas, desesperadas para poder acordar a aurora, empurram o príncipe, né? e empurram o príncipe para beijar a menina, ou seja, isso não foi de livre espontânea vontade, né? Foi por livre espontânea pressão, né? Ele simpatiza com a menina, mas ele é pressionado a beijá-la para ver se ela acorda, e é claro que isso não funciona. Interessante que no cinema, num outro filme, né? Que é Branca de Neve e o Caçador, você tem no Branca de Neve e o Caçador uma coisa que eu chamo de o contra-beijo, né? Que o beijo, você, no beijo é passado o quê? O pneuma, o espírito, né? O prana, né? A energia vital, ali é uma troca, né? De energia. No, no, na Bela, na Branca de Neve e o Caçador, existe um, um, o oposto, né? A rainha, ela suga a energia vital das moças que ela captura, aí você tem a cena tradicional, né? Que ela ergue a moça com as garras e ela aspira toda a energia vital da moça, é o contrário do beijo, é o contra-beijo, né? É o, é o beijo do vampiro, vamos dizer assim, né? Ele, ele não dá energia, ele tira, suga toda a energia. E quem é que vai dar, e quem é que vai dar o beijo de amor verdadeiro na, na luz, na aurora? É a sombra, é aquilo que a malévola representa, né? Ela dá, ela se arrepende de ter lançado a maldição, mas ela não consegue suspender a maldição, né? O único jeito de cancelar a maldição é através de um beijo, de um toque do amor verdadeiro. E quem é que tinha amor verdadeiro pela aurora, pela luz? É a sombra, é a malévola. É a sombra, no filme número 2, a gente está fazendo um apanhado, né? Dos dois filmes, com algum spoiler, naturalmente. No filme número 2, é, logo no início tem uma frase sintomática, né? Porque aí é uma disputa entre a malévola e a mãe do príncipe Filipe. a mãe do príncipe Filipe, né? Que é a Michelle Pfeiffer, O papel da Michelle Pfeiffer, ela é, confronta a malévola, ela tem objetivos obscuros, não declarados, evidentemente, no início do filme, né? Ela, ela é movida por uma vingança, então ela, ela convida a malévola, né? A malévola é convidada ao palácio, ao castelo, mas logo no início, há um confronto entre as duas e um gato, se não me engano é um gato, né? É, que é da rainha, ele ameaça, a, chega próximo da malévola, né? e meio que ameaça a malévola, né? E aí, ela diz uma frase sintomática, né? Claro que ela está se referindo a um animal, mas, ela está se referindo a um animal, mas, eu faço aí uma leitura simbólica, né? Ela vira para a rainha, ela congela o animal no ar, com os seus poderes mágicos, vira para a rainha e diz, controle o seu animal, controle o seu animal. É interessante, né? Que, o, o lado sombrio, diga para uma rainha, controle o seu animal, você não está sob controle, né? A maior parte das pessoas não está sob controle, não tem controle do seu animal, né? A aurora, a luz, ela habita dentro de cada um, mas, como nós não temos controle sobre o nosso animal, às vezes, é a sombra que vai dar a dica, né? Vai se manifestar e dizer, olha, não é por aí, controle o seu animal. você tem aqui a trindade, né? Que é a aurora, a malévola e o corvo, né? Aí na, na figura humana. E a rainha Ingrid, né? Que naturalmente não controlava o seu animal, né? Ela era possuída pelo desejo de vingança, né? Esse animal que está no homem, esses impulsos que são chamados de Nafs, na tradição Sufi, né? Isto não é um conto de fadas, né? Diz ironicamente a rainha. Fez, ela fala para a malévola, você fez um trabalho admirável, contrariando sua natureza para criar esta criança. Porque a rainha agora quer se apropriar da aurora como filha, né? Ela quer se apropriar da aurora como filha, assim como o pai, né? Assim como o pai da aurora queria se apropriar do trono, né? Trocou a intuição a fada da intuição, o contato com o intuitivo por um mundo material, a rainha quer se apropriar da luz. E aparecem outros personagens no filme número dois, né? Que é, são fadas masculinas e femininas, vamos dizer assim, da mesma estirpe da malévola, né? E ela é salva, né? Pelo Conal, que é o mensageiro. Né? Que é da mesma estirpe dela. E vai esclarecer para a malévola, né? Vai esclarecer para ela as suas origens, falar das suas origens. E tem uma coisa interessante, tem uma coisa interessante que muitas pessoas implicam com a figura da malévola por conta dos chifres, né? Porque nós todos fomos criados dentro da tradição judaico-cristã, aonde a imagem é, né? Do diabo, aonde a imagem é, da figura diabólica, né? Tem chifres. Só que essa é uma imagem que foi construída a partir também da mitologia extraída do deus Pan, dos pastores, né? Que é metade bode e metade humano, e ele possui chifres. Então, essa personificação da figura do maligno com chifres foi, ficou meio que no nosso inconsciente. Então, quando você vê a figura com chifres, automaticamente se faz uma associação equivocada. Né? E eu coloquei aí duas imagens de xamãs, especificamente siberianos, que tem roupas com chifres, né? Tem roupas e capacetes e com chifres e tudo mais. Por quê? Porque chifres nessas tradições simbolizam antenas. São antenas que captam forças cósmicas, né? Representam animais que têm um grande poder de reprodução, que têm uma grande energia criativa, né? Então, não tem absolutamente nada a ver com capeta e coisa do gênero, né? E é interessante porque se comprova, né? De certa forma a visão que nós desenvolvemos nessa leitura do filme, porque as fadas moram num reino subterrâneo. Subterrâneo no sentido também de que é interior, né? Ou seja, a nossa intuição ela não está fora, ela está dentro. E o Connell, né? Que é o abre aspas o fado, né? No filme, ele chama a atenção para a malévola da seguinte coisa, você passou anos cuidando de outra criatura, agora é hora de cuidar de você. Tem gente que cuida das irmãs, tem gente que cuida dos filhos, tem gente que cuida dos pais, do marido, da esposa, mas não cuida de si. Isso pode ser muito complicado, né? Isso pode trazer problemas, porque se você não estiver bem, como é que você vai cuidar bem do outro, seja ele quem for? E aí tem algumas dicas, né? Do próprio filme, né? O Connell diz para a malévola, lembre-se, ou essa frase aparece no filme, né? Lembre-se de onde você veio, lembre-se de quem você é. E, para finalizar, nós temos aqui, voltamos à questão da sombra, né? Esse é um texto basicamente junguiano, né? E ele explicitamente diz, primeira coisa é dar-se conta que a sombra existe, segundo, que é possível retirar a força da sombra para si mesmo, terceiro, tem de compor-se com as potências destrutivas, é o caso de Siegfried, quando ele toma banho no sangue do dragão e começa a entender a voz da natureza, né? O que a natureza está falando, a linguagem dos pássaros, os pássaros falam e o Siegfried entende, por quê? Porque ele tomou banho no sangue do dragão, ele captou a essência do dragão, né? É o caso do Peter Pan que não pode viver sem a sua própria sombra, né? Dominar e assimilar a sombra, dominar e assimilar a sombra não quer dizer que você está livre para fazer tudo que vier à sua cabeça tecnicamente equivocado ou errado, não é isso, não quer dizer isso, né? quer dizer que você tem que olhar para a sombra saber que ela existe e tomando consciência que ela existe e qual é a energia dela, você pode canalizar essa energia tal qual a água canalizada numa barragem para produzir energia elétrica para vivificar você mesmo, para dar energia para fazer uma outra coisa, para aplicar de uma forma luminosa aquela energia, né? No filme Avatar, nós já comentamos várias vezes, o artista principal, o Jack Sully, ele tem que cavalgar um dragão voador, que é o maior de todos os dragões, que é chamado de Turukmatu, que quer dizer a última sombra, né? E no fim do filme, o objetivo fica claro, fica explícito que o objetivo é da aurora, o objetivo da malévola e da aurora, qual é? É estabelecer o equilíbrio dos dois reinos, você não pode ser controlado pela sua sombra, mas não adianta você imaginar que você é apenas luz, tem que haver o equilíbrio dos dois reinos, né? Esse é o objetivo final, o equilíbrio dos dois reinos, é preciso paz para que os seres das trevas tenham transformação, né? Isso é a mensagem final do filme, e, como todos sabem, na sociedade teosófica em Brasília, existe uma loja chamada Fênix, né? E é interessante que a, na parte final do filme número dois, a malévola se transforma num Fênix, a origem dela é um Fênix, que é uma ave sagrada, que morre e renasce, né? E, ela, atingida por uma flecha, né? Atingida por uma flecha mágica, ela se sacrifica para salvar a aurora, a sombra se sacrifica para salvar a luz, a sombra é anterior à luz, por isso a aurora diz para ela, você é minha mãe, você é minha fada madrinha, mas você é minha mãe, né? E ela se sacrifica para salvar a aurora, quando, como ela se sacrifica, né? E ela é descendente de uma Fênix, ela renasce como Fênix, né? E a rainha malvada, né? A madrasta, a rainha malvada, que plantou todas as armadilhas, é transformada numa cabra, né? Enquanto a malévola e a aurora estabelecem um reino de equilíbrio das duas polaridades, das duas energias de lua, de luz e sombra, a rainha involui para um animal, para um quadrúpede, porque o objetivo dela sempre foi material, então ela fica com as quatro patas no chão, que é o lugar dela, né? E a malévola, já recuperada com as suas asas desde o primeiro filme, né? Ela então pode se manifestar de uma forma positiva, né? E, para terminar, eu diria a seguinte coisa, se nós não somos capazes de aprender com réis, contos de fadas, entre aspas, conseguiremos aprender com filosofias complexas? Se nós temos sempre ouvindo as mesmas histórias incapazes de analisar o que está por detrás dessas histórias, conseguiremos aprender com filosofias excessivamente complexas, com termos sânscritos, árabes, hebraicos, com facilidade, eu acho que fica aí uma interrogação, né? E uma interrogação para todos nós de que o trabalho do autoconhecimento requer uma jornada muito longa, uma jornada de fênix e o equilíbrio da luz e da sombra. Obrigado. Obrigado. Aplausos 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 Aplausos